Como um filho te amo, eu me lembro Eu sigo, eu me machento, eu me esqueci De nada a ser de nós Eu me lembro Quando eu passei pra mim, eu me esqueci As coisas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas Eu me lembro de mim As minhas, as minhas, as minhas, as minhas